Oi, eu sou o Igor Comics e hoje eu quero contar pra vocês como foi o meu processo de desenvolvimento do desenho do Black Hat de Vila Desco Que quem me segue lá no Instagram já viu o desenho e quem me segue lá na Twitch também já viu o desenho Quem viu na Twitch teve vantagem ainda de quem viu no Instagram, até porque viu o desenho ser feito em tempo real Então caso você queira assistir minhas lives na Twitch, então é só botar lá, iguzita underline que você não vai se arrepender Então sem mais enrolação, bora começar Acho que é bem claro nesse desenho que eu fiquei com muita dificuldade na parte de fazer a lineart do desenho Até porque eu troquei de Paint Tool Sai, eu troquei da versão 1 pra versão 2 Isso foi algo que me atrapalhou bastante no desenvolvimento desse desenho Eu não tava acostumado nem com a sensibilidade do brush nem com a do programa, então eu acabei me atrapalhando um pouco Porém chegou num momento que eu pensei que eu deveria fazer sem lineart E quando eu tentei fazer sem lineart, também eu não gostei do resultado, tinha ficado algo muito estranho Então eu falei, bá, agora vai dar certo Eu fui lá e fiz o desenho com lineart Fiz ele muito bonitinho Mas eu refiz ele umas 3 vezes, 4 vezes Porque eu realmente me perdia muito ao fazer a lineart Bom, além disso, eu gostei demais do resultado do meu sketch, do meu rascunho E eu não queria abandonar ele, eu não queria fazer outro desenho Então eu falei, não, vou continuar com esse desenho até o final, até ele acabar E aí acabou sendo um dos desenhos que eu mais gostei de todos no meu Instagram Bom, eu fiz algumas partes desse desenho no Photoshop Até porque o Paint Tool Sai é um pouco limitado E eu não ia conseguir fazer tudo que eu queria ali nesse programa Então eu tive que passar um pouco pro Photoshop E tentar arrumar isso de farmar correto E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti